Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje estreando um quadro novo e não podia ser diferente, com uma cara especial que eu gosto muito, que eu amo de paixão, e é o meu parceiro de sempre, Thiagão! Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Todos os vídeos que eu faço com esse cara, eu falo que eu amo ele. Então gente, hoje é um vídeo que vai ser uma novidade no canal, a gente sempre vai bater um papo bacana com os convidados e sempre vai ser convidados escolhidos a dedo. E pra começar tinha que ser o homem. Thiagão, o quadro chama Diga 3. Então eu vou colocar qualquer assunto aleatório, falar Diga 3 tal coisa, e você vai responder na lágrima. Então gente, vocês que estão acompanhando, falem o que curtiram, não curtiram, coloquem os comentários, que a gente acompanha todos os comentários, que pode melhorar, que pode piorar, qualquer coisa é bem-vindo, certo Thiagão? Tu tem uma paz de espírito, né cara? Nós temos. Você toda vez que o povo te escuta, o povo relaxa em casa. Relaxa? Relaxa. É? Você tá relaxado? O Falcão tá falando, eu vou fazer uma pipoca. Vamos começar? Bora. 3 lembranças da sua infância, lembranças positivas. Diga 3. Positiva? Quando eu ganhei um troféu de artilheiro. É. Que p***. A hora que o cara falou assim, ó. E agora, para o troféu de artilheiro? Eu já sabia que era eu. Esse bagulho te dá um sentimento desgraçado. É. A primeira vez que eu dei um selinho. Certo. Que foi assustador, mas me colocou na cena, entendeu? Quantos anos? 10. Caraca, pai. É. Eu tava jogando pelo time da Matonense, tá ligado? Era Matonense e Mojimirim. E eu e meu amigo Diego tava no mesmo time, tá ligado? Sim. E aí uma mina gritou assim... E aí, número 8, se você fizer o gol, vou te dar logo um beijão na boca. Aí... Aí o pai chutou com toda a força. Eu nunca vi meu pai torcendo tanto pra mim que naquele dia. Sério? Com 10 aninhos, pai? Me incentivava pra... Aí no final, eu fiz o gol e esqueci, né? Porque foi o último lance, gol de falta 3 a 2. Imagina. Aí... Chegando no estacionamento, quem tá lá? Ela. Oi, número 8. Fiquei um nervoso, meu corpo tremeu todo. Ela me deu um selinho, saiu correndo. Aí eu corri pro outro lado. Aí contei pro Diego. Falei, cai, Diego, minha. Me deu um beijo aqui. O Diego falou, credo. A gente era criança, né? E a terceira... Porque eu ia falar, a primeira vez que eu tomei uma voadora foi muito marquinha, mas é por ruim, né? Mas é lembrança. É, mas eu acho que a primeira... Quando você perde a virgindade. Certo. É muito maneiro, né, cara? Quantos anos? Eu tinha 13 pra 14. O que é isso, moleque? Fui bem, pai. Você foi em quantos? 17. O que, Falcão? É, 17, pai. Ah, que você se focou em jogar bola, né, Alex? Focou em jogar bola. Tipo, eu lembro de algumas coisas. Como, por exemplo, ela tava comendo bala de banana, tá ligado? E eu lembro até hoje porque eu odeio banana. E aí eu falei, ai, meu Deus do céu, só me falta... Porque quando você é criança, não sei se você pensava isso. Mas eu andava com os moleque mais velhos e os caras falavam assim... Não vai broxar, hein? Porra, pra que que fala isso, cara? Na moral, eu não tinha nem a cabeça de broxar. Aí o cara fala, não vai broxar. E eu com 14, eu ando assim, não me decepciona agora, hein, bichão? E aí deu tudo certo. Tudo certo? Três lembranças ruins da sua infância. Quando o Fábio morreu, foi assassinado na frente de todo mundo. Não era um parceiro meu, mas era um parceiro da minha irmã, na mesma época da minha irmã. É, tipo, não, eu tava na rua. Ah, você tava na rua. E aí o cara foi assassinado na frente de todo mundo, assim. E foi... Caralho, foi bem esquisito, mano. Primeiro assalto também, que eu vi a mão armada, que eu tava no bar. E quando você, tipo, cresce tabuão, sei lá, diadema, que nem o Juca, mano, sua vida é meio que ficar com seus amigos jogando bola branca no... Tá ligado? É só a bola branca na sinuca que os bairros não deixam a gente jogar. Só a bola pra ela não cair a caçada. É, aí enquanto o bar da dona graça do seu bairro, o bairro não tava trampando, e a graça que tava no lugar dele, e não tinha ninguém meio-dia, e aí os moleques ficavam jogando baralho, aí os caras foram roubar a maquininha de 25 centavos. Joga 25 na frutinha, dá duas moedas. Você joga na frutinha e na maçã. Se der 5 moedas, você joga no limão. Se der 10, você vai pra casa que você não é trouxa. E aí foi essa. Primeiro assassinato que eu vi, o primeiro assalto à mão armada, que, mano... O cara sacou arma pra nós, só criança, mano. E a terceira, a primeira vez que eu caí de bike, foi muito triste pra mim, porque eu tenho uma cabeça... Como é que é o nome? Pesada, né? Porque você tem... A minha cabeça hoje, ela é grande, porque eu tenho 32 anos, ela tem um corpo adulto. Então ela é grande, mas no corpo adulto ela passa. Sim. De 10, 8V. Agora, antes era de 10, 10 tem certeza que é doença, entende? Então, quando eu bati na minha cabeça, foi muito doido, porque eu já tinha a cabeça muito grande, e aí eu fiquei com aquele olho de quem toma canelada no UFC, tá ligado? Horrível, essas três foram muito ruins. Essas três? É. Diga 3 lugares que você quer conhecer. Não fui na Grécia ainda, os espartanos eram de lá, não era? Não colava lá? Era, era. Porra, eu quero gravar um vídeo lá. É, na moral, agora me sinto em casa, hein? O Tigas. O Tigas de espartano. Roma eu nunca fui, Grécia eu nunca fui, e eu queria ir no lugar que eu nunca fui aqui no Brasil, meu irmão, que é Fernando de Noronha. Falam que é maneiro, né? Eu também ainda nunca fui. Caraíba é bom também falar. Caraíba é bom que tem forró a pé de serra, que eu amo forró a pé de serra. Aí você ia deitar, hein? Moreno, me convida para dançar. Três melhores jogadores da história do futebol para você? Você? Eu? Obrigado. Fala pra mim, não, de verdade. Não, não posso falar. Não, não, não. O cara me chama, eu não quero conversar, meu irmão. Na minha casa. É. Você, meu irmão. É assim, ó. Quando você chegou, eu falei, se tiver uma oportunidade, eu vou falar isso. Quantas pessoas no futebol já deu uma carretilha no goleiro? Filmado? Nenhuma. A ponto de você falar assim, ó, c****, fulano copiou de tal. Não. Qualquer pessoa que deu uma carretilha no goleiro a partir de agora, copiou do Falcão. Aí depois, eu acho que é o... Ronaldinho Gaúcho, você. E aí, mano, é por causa que eu gosto, o mesmo tanto que eu gosto do Rivaldo é o mesmo tanto que eu gosto do Fenômeno. Tá ligado? O mesmo tanto que eu gosto do Fenômeno é o mesmo tanto que eu gosto, sei lá, do Marcos goleiro, tá ligado? Sim. Então eu vou colocar o Marcão goleiro, tá ligado? Marcão que aí vem no coração, né? Vou colocar o Marcão Palmeiras, você e o Ronaldinho Gaúcho. Ih, vocês bagunçaram, bagunçaram. Aí, na moral, não sei como é que você não se acabou na droga, Falcão. Tá ligado, meu irmão? Não, com todo o respeito, se eu sou você, eu já tinha ficado muito louco já, tentado implantar um braço a mais em mim, fazer um bagulho doidão, tá ligado? Sei lá, tentar comprar uma tecnologia que faliu, tá ligado? Na história do Thiago, o jogador foi, ele ganhou tudo e perdeu. Eu ia fazer umas doideiras assim, não ia conseguir ser normal não. Não ia ser normal. A comédia me põe no chão, tá ligado? Porque a comédia me deixa próximo da galera. O futebol é muito, você é conhecido no planeta, meu irmão. Se eu fosse você, já tinha ido tentar falar com o Obama, tá ligado? de chegar com o Obama na época e falar, tem ET? Que eu quero saber. E aí ele fala, Falca, você é um, eu sou outro, todo mundo tira o zíper, tá ligado? Você se abraça e faz a festa. Diga três jogadores, só internacionais, que você gostaria que vestisse a camisa do Palmeiras. Não pode ser brasileiro. De qualquer época? De qualquer época. De qualquer época. Você que sabe. De agora, de qualquer época. Nossa, Zidane. É só da gringa? Só da gringa. Zidane, Messi e Cristiano Ronaldo. Pronto. Não sou trouxa? Fechou. Thiagão, diga as três primeiras coisas que você faz quando você acorda. Infelizmente, eu vejo o celular. Tipo, eu não vou ficar pagando de louco de, ah, eu abro o olho, eu mejo o pescoço. Toma, e aí eu vou mijar porque eu acordo com aquele p**** de mijo, tá ligado? Você sabe o que é isso? Sei. Quando o p****, a primeira vez que você mija na cama, você fica desesperado, né? Porque você passa vergonha, tua mãe falou uns palavras que você nunca escutou, chama de p****, nem faz sentido, tá ligado, mano? A primeira vez que eu mijei, falou p****, vai pro seu vizinho ver seu colchão e aí tu dá um comando pro teu p****, que é, não tem condições mais de você fazer isso enquanto eu tô dormindo. Então, quando tu tá com a fim de mijar, ele segura a porta aqui, fala, não vou esperar o moleque acordar aqui, entendeu? Então, ele segura aqui. Mijada, escova os dentes, mas às vezes eu mijo e volto pra cama porque ainda tem que mudar. mas tu é sozinho, não precisa escovar os dentes. É, Diga três melhores amigos da infância. Primeiro, sem sombra de dúvidas, Felipinho, sem sombra de dúvidas, meu melhor amigo, tá ligado? É porque são muitos, são muitos, mano. Aí são tipo dupla, tá ligado, mano? Eu posso falar... Pode falar, se passar de três... Sei lá, o Cocô e o Dente, eu posso falar o Felipe e o Joe, posso falar o Fabrício e o Beto, posso falar o André, tá ligado? Tem vários. Sim. Mas, dentre todos esses, o que eu mais me identifiquei até hoje na minha vida toda foi o Felipinho, que tanto que tá comigo até hoje. Diga três lugares que você mais gosta de fazer show. Você fala assim, putz, hoje é lá onde eu curto pra caramba. De primeira, o que vem na minha cabeça agora é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Meu Jesus amado! No Rio de Janeiro, os caras acham que eu sou carioca, não é possível, porque nunca gostaram tanto de um paulista que nem quando eu vou lá. Meu c******, mano, a galera do Rio de Janeiro falou aí, Tiagão, você é nosso? E aí, em Belo Horizonte é... Absurdo. O povo mineiro realmente é um povo maravilhoso. Mas tem vários lugares foda, e Patinga é um lugar muito foda, Londrina, o Paraná todo. Quero esquecer de ninguém, gente, então por favor... Não, não, só os três melhores, mas eu sei que você curte todos. Diga três melhores lembranças que a fama te proporcionou. Ou conhecer alguém, ou ir pra algum lugar, ou... É, tipo assim, eu não posso falar conhecer pessoas, porque teve vários momentos, mas tipo assim, a mesma intensidade que foi conhecer você, foi conhecer o Periclão, tá ligado? Claro. Então como eu tenho muitos, assim, cara, teatro lotado, é, por conta de os... Não ser famoso, mas ser popular a ponto de lotar o teatro, eu comprei uma casa pra minha mãe e comprei uma casa pra mim. Acho que isso foi o que a popularidade do meu trabalho me trouxe, de mais importante assim. Diga três surras que você tomou da sua mãe quando você era moleque. Posso te falar que não tem três da minha mãe? Não tem três? Eu acho que eu tenho três na vida dos meus pais. Sério? Porque as minhas irmãs apanham pra c****, tá ligado? Então eu já ficava de segundinha, eu falava c****, é só não estourar o cartão dos outros então. Pra não apanhar, tá ligado? Tipo, apanhei da minha vez uma mãe, da minha mãe lá na Bahia, porque eu sou, eu, minha família, ela é original da parte da minha mãe, de uma cidadezinha que é oito horas de Salvador, chamada Lagoa do Meio, que é uma hora de nordestina que é da família do Felipinho, tá ligado? Olha que foi doido, depois a gente descobriu. E aí teve um dia que ela tava lá na minha casa, na casa da minha bisavó, e aí a gente foi lá, tipo, pegamos três horas de, perdão, três dias de busão até a Bahia, e aí chegamos lá e teve uma hora que minha mãe falou um bagulho pra mim, que eu achei pertinente mandar ela tomar no c****, tá ligado? E é impressionante que ao mesmo tempo que você manda tomar e tomar no c****, o bracinho dela já levanta aqui, e aí já tomou ali, né viado? Aí eu queria dar esse conselho, que é nada a ver mandar a mãe tomar no c****, nem precisa pensar se é certo ou errado. Esse é o conselho que você tá dando pra audiência agora. Por favor, porque eu mandei achando que dava, não deu. E aí uma surra do meu pai, que foi um dia que ele, tá ligado? Eu sou muito bom de exatas, tá ligado? Então na matemática eu desenrolo, você me conhece. E aí meu pai, ele tava cansado do trampo e ele me ensinou esse exercício errado. Aí eu falei pra ele que eu, vamos supor, a conta é 21. Ele falou, deu 26. Eu falei, é 21. Ele fez apagar toda uma conta de caderno e no final deu 21. Aí eu falei, tá meu? Deu 21 também, burro pra c****. Sempre tive boca suja, tá ligado? Me deu um tapa na cara, viado. Porra, eu tô, eu falei, burro pra c****, pau? O que que é isso? E aí a terceira foi porque eu fiquei viciado no fliperama, mano, tá ligado? Fliperama The King 97, aí ele chegava a bebo, aí ficava uns 75 centavos no bolso dele, eu o que? Já roubava e ela não... Direto. E aí, mano, teve um dia que ele me pegou pela orelha assim, que eu falei, caralho, eu acho que eu não preciso dessa direita mais. Com a dor que eu tô sentindo, vamos pôr taló, eu fico só com a esquerda. Aí ele me deu um bicudo no c**** seco que eu fiquei até com medo de ter perdido uma virgindade, quem sabe, mano. Tum! Bicudo no c****, viado, dedão grosso, viado, do meu pai. Tum! E foi certinho? Horroroso foi. Minha mãe nem falou nada. Diga três planos a serem concretizados. Riqueza geracional pra minha família, não só, quando eu falo riqueza geracional, não só financeira. Riqueza geracional é proporcionar todos os bagulhos que eu não tive condições. Como, por exemplo, o meu subi, o Matheus, já ficou três meses fora do país estudando inglês, tá ligado? Poder, quem sabe, um dia ter uma condição de poder já dar uma moradia pras pessoas sem precisar trampar. Meus sobrinhos, poder dar um apartamento pra cada um, acho da hora. Poder proporcionar também mais emprego pras pessoas que eu acredito que merecem, tá ligado? Que nem a Ventes. A Ventes hoje já emprega sete pessoas ganhando um salário da hora, trabalhando das dez às quatro, entendeu? E eu acho que parte da minha evolução é conseguir proporcionar essa riqueza geracional, tá ligado? Seja ela financeira ou de educação pros membros. Diga três momentos mais especiais que o Palmeiras te proporcionou. 99, campeão da Libertadores, aquilo foi... Ser molecaço, torcedor nada. Aí, mano, teve o cara, do Campeonato Brasileiro que eu vi no estádio também, tá ligado? E agora a Libertadores de novo, mano. Eu entrei pra história do Palmeiras e da Libertadores aí, tá ligado, mano? Porque quando sai o gol, os caras tão filmando a parada assim, tá ligado, mano? E aí você vê todo mundo comemorando o gol do Palmeirão, tá ligado, cuzão? No meio de uma pandemia e lá atrás parece um cara sem máscara, tá ligado? Quem que é? Eu. Mas eu dei um pulo. E aí, mano, porra, bati assim, e eu tô, tipo, na comemoração do gol, mano. O Igão, nosso amigo do Pô de Pá, chegou pra mim e falou assim, você tem noção que toda vez que mostrar o gol da vitória do Palmeiras de 2020, você tá lá. Cores, outra inspeção! Uma inspeção! Tem que jogar tua alma e o coração! Olê, olê! Olê! E eu não tinha essa noção, tá ligado? E todo palmeirense sabe que eu pulei no gramado falando que eu tava com o Galhote e eu tava com o Galhote porque o Galhote tinha me chamado pra ir no bagulho, tá ligado? Com o Cícero também, salve, Cícero, os maiores ídolos do Palmeiras. Edmundo, Evair e o Alex. É que assim, mano... Achei que o Marcão ia entrar nessa. É, por causa que o Marcão eu citei lá dos milhares do mundo, então tipo assim seria a redundância, tá ligado, mano? Aí eu resolvi soltar esses dois. Então, gente, se tiver curtindo, fala, tô curtindo, gostei desse desenho, sigam, façam... Nos próximos convidados nós vamos abrir pra audiência fazer pergunta pra vocês participarem também. Tiago, já que nós estamos falando do Palmeiras, diga três gols, independente se é de título ou não, mas três gols que te marcaram do Palmeiras. Alex dando chapéu, chapéu no Rogério, o gol que o Breno Lopes fez e o gol... E a gente se falou no dia, né? É. E o... E eu não queria ir, mano. A gente se falou no dia. Eu tava com um bagulho no meu coração, eu falei, c******, mano, tem alguma coisa de esquisita aí era sentindo que ia ser campeão, tá ligado, mano? É porque é um sentimento que você não controla, mas você fica assim, meu Deus... O gol que o cara chutou pra fora e a gente foi campeão em 99? Sim. Tá ligado? Eu não esqueci o nome do cara que errou o gol no momento, no final. Mas esse gol que o cara errou, que o Palmeiras foi campeão em 99, o Breno Lopes e o do Alex. Três gols que você queria esquecer que aconteceu e claro, possivelmente seja... Pode ser que tenha seleção também, mas três gols que você queria esquecer. Olha, mano, tipo assim, aquele do Manchester lá, cara, aquilo lá foi muito dolorido, tá ligado, mano? Porque tipo, foi... Foi um marcão, né, mano? Tá ligado? Aquilo foi muito dolorido porque você não pode nem reclamar. Você só fica assim, ó... Se fosse outro, o Ness matava. Que... Que... Viado. Esse foi horroroso. Quando fez 5x0 no Brasil, me deu um gelado, tá ligado, mano? Tipo assim, que... É essa, mano? Brasil, Alemanha? É. O quinto gol, tipo, te deu eu. Porque quatro, quatro foi muito no primeiro tempo, né? É. E aí já começou o segundo tempo com o quinto. Porque eu penso assim, caralho, o Brasil vem agora, faz um gol, faz um gol, e aí a gente é Brasil, caralho. Tô acostumado com o Palmeiras. Começa perdendo em casa e vira. E aí vira, tá ligado? Pra matar o vagabundo do Brasil. O quinto foi a sua lembrança e falou assim, putz, já era. E o quinto foi, tipo assim, não tem um Regis na história que tava tomando 5, tá ligado? Uma Copa do Mundo, vem de casa. Uma Copa do Mundo, quatro até, dá pra empatar. É. Entendeu? E posso te falar um gol que... que não doeu em mim, mas deve ter doído em alguém. Foi aquele sétimo gol do Barcelona que o Neymar cortou, cruzou. Aquilo me marcou, viado. que eu falei, credo, mano, é possível acontecer um bagulho desse, viado. Muito doido. Diga três piadas rápidas que você mais gosta. Ixi, essa é boa, hein? Mas é que eu gosto de piada bem boba, tá ligado, mano? Mas eu também curto. Eu gosto, tipo assim, a gente vai concluir, você não precisa nem rir, você só fala assim, ó, eu gosto dessa, tá ligado? Eu gosto dessa, eu acho boa. Tá. É, uma que eu gosto muito que é o urso polar pai chega pro urso polar filho e fala, urso polar filho, que que foi que você tá triste? Aí o urso polar filho olha pro pai e fala, pai, eu sou urso polar, polar, polar mesmo? Aí ele, é, por quê? Ele falou, não, porque eu tô com uma friaca do p***. Não é real. Às vezes eu sou albino. Às vezes eu sou albino. Pica teu comprimento. Essa eu gosto tanto, tá? Essa eu gosto demais. Uma outra bem rapidinha que eu gosto é a seguinte, é. Ô, vó, estão falando lá na faculdade que eu sou mentiroso. Ela fala, cala a boca, você me dá na faculdade, tá? Boa. Diga três referências de pessoas conhecidas no mundo inteiro pra você. Se for da comédia também, que é o seu segmento, que é o seu segmento. Tá. Super. É, eu gosto muito do Will Smith. Nossa, eu também. É, cara, foda-se. Eu gosto muito dele, tá ligado? Tipo assim, não vou eu ficar pagando, eu falo que o cara que eu quero fazer uma foto é o Will Smith. É, o Will Smith, eu gosto muito do Will Smith. Outro que eu gosto muito é o Dave Chapelle, comediante. É. Tá ligado? Pronto, eu gosto da Wanda Sykes. Pronto. Dave Chapelle, Wanda Sykes e o Will Smith. Gosto muito desses três. E pra encerrar, Tiagão, primeira vez o 4 tinha que ser você, diga três coisas que você quiser pra minha audiência, pra mim, pra sua mãe, pra quem você quiser, diga três, ó, eu vou falar desse assunto aqui, que é assim, 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 Falcão, putz, isso aqui, você fica à vontade pra você encerrar. Eu te amo. Obrigado. É a primeira coisa que eu quero falar pra toda a minha audiência. Eu te amo. Obrigado. Tá bom? A segunda é, por mais clichê que pareça, não tenha vergonha das várias versões que você é, tá ligado? Mano, pensa bem, você era uma pessoa que no começo ou você era tímido e depois você se tornou extrovertido ou você era extrovertido e depois algo aconteceu. Não tenha vergonha, são todos vários processos que depois de maior cota eu comecei a entender que vai formar a pessoa que você é na época, tá ligado, mano? Não tem como você ser só uma pessoa. Então, eu fui camelô, aí eu, porra, fui dançarino, trampei no banco, estudei administração, sou comediante, tá ligado? Então, Falcão, eu não sei se teve a versão dele que ele foi jogador de futsal ruim. eu fui açougueiro, eu trabalhei no açougue do meu pai. Só tapa, moleque. Só, eu trabalhei no açougue do meu pai dos meus 10 pra 11 anos até 17 pra 18. Aí quando eu vi que eu ia viver no esporte, mas eu trabalhava no açougue do meu pai. E a terceira é masturbação, não praticar sempre, mas não exagera muito porque tira muito do seu trabalho, entendeu? Quantas vezes por dia? É, eu acho que uma, a que o seu corpo pedir, entendeu? Tem dia que tá mais empolgado. Sente que sete vezes vai machucar. E como você tem, você tem um público muito jovem, Tudo que é demais não é saudável. Menino é menino. Não exagera, senão machuca a peça. E gente, assim ó, primeiro quadro, Diga 3. E foi muito legal o teu Tiagão aqui. Saber um pouquinho mais do que ninguém vê, né Tiagão? é coisa da infância, da sua mãe mesmo. Exatamente. Prazer ter você aqui, mais um vídeo do canal. Tamo junto. E eu vou falar 3 pra encerrar. Eu te amo, irmão. Obrigado. É nóis. Valeu? Valeu, gente. Mais um vídeo do canal. Semana que vem voltamos com os desafios. Tamo junto. E uma vez por mês vai ter o Diga 3 e o primeiro convidado. Tô muito satisfeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. E na próxima vez vai ter participação de vocês também. Valeu? Valeu. Podia ter sido Zidane, o Ronaldinho ou o Marcão Goleiro. Foi eu. Valeu, gente.